E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, para a nossa série Jornadas de um Mestre do Ash. Do Ash, do Ash. E estou aqui com a aparição especial do Noibat. Eu capturei um Noibat. Sim, 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 eu capturei um Noibat. Para enfrentar um gelácio do tipo lutador. E eu capturando aquela caverna aqui, ó. Onde Noibats aparecem muito fácil, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Bom, olha aqui, ó. Vai aparecer um Noibat daqui a pouco. Peraí, aquela Pokéball não tinha pegado? Caramba. Mas que estranho. Green Shard, legal. Tá, é... Cadê Noibat? Noibat apareceu. Enquanto isso, eu tenho algo a dizer para vocês. Se nós usarmos algumas Hurricanes, sim, a gente tem Hurricanes. A gente vai poder, talvez, evoluir o Flatender, eu não sei. Vai evoluir? Não. Eu acho que não. Flail? Não. Ou sim, eu não sei. Mas a gente vai conseguir evoluir o Charmander. Se a gente dar mais outro para ele. Evolui. Dragon Rage. Beleza. Ele vai evoluir depois de ganhar o Dragon Rage. Tandandam. Bem. Uf. Beleza. Tá evoluindo. Charmanderzinho. Legalzão, legalzão, legalzão. Pay. Boa. Charmelion. Charmilion. Beleza. E também temos um Lucky Egg, tá? Que vai ser muito útil para a gente, para o nosso Noibat. Porque, por enquanto, o Noibat não está tão poderoso assim, tá? Se vocês verem aqui no sumário dele. Ele é Haste. Ele diminui a defesa para aumentar a Speed. Não é nada mal Porque ele precisa de Speed mesmo, tá? O atributo maior dele É a Speed Tirando o HP, tá? É, então Sim O SP ataque, o ataque dele é bem nivelado Só que Ainda tá muito baixo Se comparar com Charmelion Charmelion E não é nada mal É ser a tamante, tá, gente? Tem que melhorar, porque, ó Dragon Rage Já é especial Ember, especial também Então a gente vai ter que dar uma Enveladinha, tá? É, nada mal O Heroicross é perfeito Adamante Perfeitozão, tá? Ele só tem ataques físicos E o ataque físico dele é muito gigantesco Então ele veio Na nature perfeita, tá? Nosso Pikachu Ele aumenta a Speed Nada do mal também Ele tem que ser muito rápido mesmo Ele é um pouquinho mais papel também, tá? Mas, entre todos O nosso mais fraco É o Neibat mesmo É o Neibatzinho Não tá bem Bem triste Tá? Mas temos aqui também O Flatinder É, ele Ele é neutro, né? Ele não prejudica A nature dele Não prejudica ele Nem ajuda Tá? É neutro Beleza Eu acho que era só isso Que eu tinha pra falar Ali, ó Neibat Spawn a Neibat Assim aqui, tá? É, então Vamos dar um TP Eu não quero ficar Andando muito aqui, tá? Precisamos dar um TP Aqui Beleza Estamos aqui No lugar onde a gente vai batalhar Contra o líder Logo Líderzão Vamos lá Já derrotamos todos os treinadores Daqui Agora a gente vai batalhar contra o líder Pra gente conseguir nosso insignia Beleza Bora A gente vai começar primeiro Com o nosso Noibat Começando com o Wingatec Né? Wingatec Beleza Tome Nada mal Tá Ele me deixou confuso Mas o meu Noibat Nunca fiz o confuso Tome Beleza Tá É Ele vai vir com outro Pokémon Vou deixar nesse Ele vem com o Halucha Tá Halucha Tá Ele é dragão O nosso Noibat Então Wingatec Carta top Beleza Não é eficaz Mas eu tenho que dar um outro Wing Nossa Calma aí Calma aí Eu vou ter que trocar pra um Vou ter que trocar pra um Raichu Venha Quer dizer Pikachu Foi mal Pikachu Beleza Ficou paralisado Tome Ah Tem o VIP Cara Tem que botar esse Tem o VIP Cara Tá Por favor Electro Ball Boa Boa Morreu Agora a gente Beleza Dotador O que a gente pode fazer É colocar o Charminion É colocar o Charminion E aí Tá com o Ember Ember Tá dando Sword Dance Sword Dance Sword Dance Tá pegando fogo Boa Beleza Só mais um Ember Beleza Top Charmelion Charmelion Beleza Level 17 Top Derrotamos Derrotamos O nosso Agora para O outro O outro Dinado E para outra cidade Que é The Forge O difícil Lá é que vai ter Muitos treinadores Então Eu não vou querer Batalhar contra O que é esse treinador Vou batalhar Em off Tá Eu vou batalhar Em off Então Vamos Ir lá Todo mundo Vamos dar Um Fly Peraí Deixa eu dar uma olhada Nisso All bags Fly flag Fly flag Xp multiplicada Tá Beleza Vamos Dar um fly E a gente Iria Vim para cá Né Eu já dei Um tpzinho Só para adiantar A galera Da time aqua Tá ali Então Vai ser Meio difícil De passar por eles Mas Também Temos aqui Os Vendedores Que vai ser Muito bom Tá Deixa eu ver Se tem alguma Coisa Algum pokémon Meu Evolui com Algo Não Não sei se Noibat evolui Com alguma coisa Eu agora Não tenho evolução Pikachu evolui Com Thundestone Mas É O Pikachu Do Ash Nunca evolui Então Ficamos por aqui Mesmo Vamos dar uma olhada No Na time aqua Que está aqui Em cima Olha Um toxio Ele não Captura toxio Mas eu queria Muito um toxio Tá Tá Black Eu lembro que ele Capturou uma Black Era muito bom Um pokémon Tipo eléctrico Mas A gente já tem O Pikachu Então Vamos ficar de boa Por enquanto Tá Tem a time aqua É Eu não lembro O que a gente faz Pra gente passar Pela A time aqua Equipe aqua É Eu não lembro Se eu precisava Entrar aqui Que eu não lembro Não É Pera Deixa eu dar uma olhada É Nossa Agora eu estou confuso Eu fiz Alguma coisa Na outra série Que eu consegui Passar deles Mas eu não lembro O que É Eu vim aqui Não Provavelmente não Né Tá Eles não me dão Nada aqui Né Beleza É Deixa eu ver Pera 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 Será que Não dá pra passar Ou algum deles Dá alguma coisa Eu lembro que Alguns eram Infiltrados Né E dava alguma coisa Ou não Tá Eu vou dar uma olhada Aqui E depois Eu já volto Tá Ninguém Filtrado aqui Não Tá bom Eu acho que é isso Eu não achei Muito bem O que a gente vai fazer Então Eu deixaria Acabar o vídeo Por aqui E depois Quando eu terminar De derrotar Aqueles Timiáquas Daí a gente Volta Pra Capturar mais Pokémons E Pra continuar Essa jornada Que vai ser Muito louca Tá Temos já Captamos o Noibat Já tá level 17 Muito bom mesmo E Cara É isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E é isso Valeu Valeu E fui